Houve revoluções na área da robótica, incluindo a inteligência artificial e os novos materiais que permitiram obter resultados que antes não eram possíveis. Descobrimos que os novos materiais podiam dar um contributo importante a nível clínico, no caso de pacientes que perderam um membro ou que precisam de reabilitação. A aplicação clínica que serviu de inspiração ao projeto foi estudada em colaboração com os hospitais de Zurich e Anover, que nos forneceram todos os detalhes sobre as necessidades reais dos pacientes. Foi um aspecto muito importante neste projeto, transformar as necessidades clínicas numa realização tecnológica. O conceito central da tecnologia SoftPro é precisamente a inteligência do corpo. É uma inteligência generalizada que não para na extremidade do corpo e da pele. Estudos recentes mostram que alguns receptores que se encontram na ponta dos dedos executam uma espécie de função analítica. Trata-se de uma inteligência que está no corpo todo. É uma inteligência que está em todo o corpo.